Um minuto. Só para esclarecer as questões relativamente à comunidade de trapeito, que acho que o grande contributo do Partido Socialista nesse sentido foi de realmente sensibilizar a Madeira da importância de ter uma diversificação de respostas, como disse, que é importante haver essa diversificação de respostas no combate ao consumo de drogas e esse foi o principal objetivo, atendendo que a Madeira era a única região que não tinha uma comunidade de trapeito. Relativamente às questões, também outra questão que é o conhecimento das substâncias, parece-me que é importante saber que substâncias estão a circular na região autónoma da Madeira e por isso o laboratório que será aberto da Polícia Socialista irá ajudar e muito em dedicação das substâncias que estão e portanto até para acionar o sistema de alerta rápido e nesse sentido também relativamente à questão que disse da atualização da lista das substâncias cuja comercialização é criminalizada, aqui atendendo até à iniciativa que vai da Assembleia Legislativa da Madeira e pedia que comentasse o seguinte da resposta do CICAD. O CICAD diz que, portanto, considera que o encurtamento de prazo parece pouco útil, apesar de tentarem ser especial e responder os seis meses que dizem a Diretiva Europeia, até porque normalmente é identificado pela PJ, existem procedimentos internos, é ativado o sistema de alerta rápido, são feitas consultas às entidades do CICAD e algumas substâncias poderão ter fins ilícitos ou poderão assim também trazer complicações aos prazos, a cumprir os prazos, por isso queria que também nos comentasse sobre isso. Por fim, ainda dizer que realmente verificamos que há uma dificuldade de ambas governos regionais em responder a este fenómeno, isto é uma fenómeno que deve ser preocupação de todos nós, a nível nacional, de âmbito nacional, e portanto o Partido Socialista está, avisa com um projeto de resolução solicitar ao Governo da República que realiza um estudo intersetorial sobre as drogas nas ilhas, porque o crescimento do consumo destas substâncias psicoactivas é realmente uma preocupação, envolvendo a Justiça, a Saúde, a Educação e a componente social e parece-me muito importante que haja realmente a conjugação destas várias áreas para responder a esta matéria. Obrigada.